...sobre reposição hormonal. A gente começou a falar das transformações que a Tiziane está passando com o corpo dela agora com a sua gravidez. E a gente vai continuar falando também de outras transformações que acontecem no corpo da mulher. Por exemplo, ondas de calor, mudanças de humor, insônia, diminuição do prazer sexual. Essas transformações surgem no último período menstrual da mulher, que normalmente ocorre por volta dos 48 anos. É o começo da menopausa. Para amenizar todo esse desconforto, muitas mulheres têm conseguido bons resultados através da terapia de reposição hormonal. O tratamento não é indicado para todas as mulheres. Cada caso deve ser avaliado com muito critério por um especialista, como mostra a reportagem da Denise Barra. Aos 44 anos, Ana Maria começou a ter sensações desagradáveis. Umas ondas de calor, uma perda de vício na pele, alguns desconfortos e a falta da menstruação começar a falhar, né? E como eu sempre fiz controle, isso foi sendo acompanhado. As sensações eram indícios da chegada do climatério. A fase da vida em que ocorre a transição do período fértil da mulher para o período não reprodutivo. São as transformações que acontecem antes e depois da menopausa. É uma condição natural da mulher que ao chegar numa certa fase da vida, ela entra nessa, vamos chamar de crise hormonal. E a menstruação para. O critério, o conceito é uma parada menstrual de pelo menos seis meses, quando a mulher está nesta fase da vida, na casa dos seus 48 aos 52 anos. Os sintomas mais comuns do climatério são ondas de calor, alterações no humor, ansiedade, insônia, perda de memória e depressão. Diminuição da libido, ressecamento e perda de elasticidade da pele e enfraquecimento dos ossos. De cada quatro mulheres, três sofrem com a diminuição dos níveis de hormônios. A senhora sabe quais são os sintomas da menopausa? Ah, eu sei, porque eu vou ser muito por isso. Você fica nervosa. Você está assim, de repente, aquele calor que vem sufocando, aí daqui a pouco passa. Onda de calor, onda de frio, tudo dá, né? Dá uma tristeza também? Dá, nervoso, muita agitação, pelo amor de Deus, não dormia. Eu sou esportista, tenho cabeça boa e para mim a menopausa não pegou. Para diminuir os efeitos dessa revolução no corpo da mulher, é recomendada a prática de exercícios físicos, alimentação balanceada e rica em cálcio e vitamina D, banhos de sol pela manhã e a reposição hormonal acompanhada por um médico. Nós temos que fazer uma medicina preventiva. Como é que ela é preventiva? Começou a sintomatologia, o sono alterado, aquelas queixas das ondas de calor, já vamos fazer um controle, inclusive com dosagens de hormônio, se necessário, para suprir essas deficiências que vão ocorrendo. Ana Maria usa um pequeno adesivo que libera o hormônio estrogênio e um creme de progesterona. Toma um composto para repor a massa óssea e evitar a osteoporose. E também vitaminas, para melhorar a memória, a pele e o bem-estar. Aos 50 anos, ela garante ter muita energia. Trabalho bastante, 12 horas 10 por dia, 10 a 12, cuido da minha casa, tenho a minha filha, tenho as minhas coisas, saio com os amigos. Então, dá para levar uma vida normal. Ela também usa um dil que libera hormônios dentro do útero. Nós colocamos em exame ginecológico de consultório, através deste caminho, pelo orifício do colo do útero, colocamos o dispositivo aqui dentro. Com isso, protegeremos o endométrio e podemos dar medicação hormonal racional para essas mulheres por um tempo mais prolongado. Esse tipo de substância que está aqui dentro permanece por 5 anos e pode ser renovado. Ana Maria não vê a menopausa como um bicho de sete cabeças. Eu nunca quis ficar encarando muito esse negócio, menopausa. Eu nunca achei que isso fosse uma doença. Então, eu acho que é tranquilo. Acho assim, eu sempre tive essa atitude positiva. Eu não acho que isso aí é uma doença, nenhum problema. É uma fase, como é uma adolescência. A palavra menopausa parece fim de vida. Menopausa é simplesmente a mulher para de menstruar. Entretanto, ela continua com uma carga de hormônio suficiente durante muitos anos. Há uma associação entre a perda da menstruação e a fertilidade, a possibilidade de ter filhos. Mas isso não é fim de vida. Nós sabemos disso. Mas atenção! Quando o tratamento é feito de forma errada, a reposição hormonal é um perigo. Nós temos que tratar os sintomas da mulher. Temos que prevenir e combater os riscos da osteoporose, que são fundamentais nesta cobertura. Mas nós não podemos, à busca desses benefícios, colocar uma mulher em risco para vir a desenvolver um câncer. Seja nas mamas, seja no endométrico. O assunto é reposição hormonal no consultório médico do Hoje em Dia. Com o envelhecimento do corpo, nós, homens e mulheres, somos surpreendidos por transformações hormonais, físicas, psicológicas. E todas essas mudanças são muito importantes e não devem ser encaradas com tristeza ou desânimo, porque a ciência garante que é possível aliar a qualidade de vida à mudança hormonal. Agora, no consultório médico do Hoje em Dia, nós vamos esclarecer as dúvidas. Você vai mandar suas perguntas por e-mail e também por telefone, as dúvidas mais comuns sobre a necessidade e a melhor forma de repor os nossos hormônios. Quem vai nos ajudar a entender melhor esse tema é o ginecologista doutor José Bento. Eu vou fazer a primeira pergunta que vem da Lucimara Frois. Ela mora em São Paulo. Ela diz assim, doutor, a partir de quantos anos devemos começar a fazer a reposição hormonal? A partir do momento que ela sentir sintoma. Quer dizer, não dá pra você colocar assim uma data estanque. Então, a partir de 45 anos de idade, vai ao seu ginecologista e já começa com a terapia hormonal. Não. Depende dos sintomas que você vai tendo. Quais são esses sintomas? Isso pode aparecer com 40 anos, com 45 anos. Sintomas. Desânimo, irritabilidade, alteração no sono, aumento de peso. A mulher começa... Mas é muito peso? Aumenta 5 quilos, às vezes. A mulher começa a ter uma modificação no corpo dela. Ela tem aquela forma de pera. Ela começa a ter uma forma de uma maçã. É uma... Ai, que horror! Começa a ganhar cintura aqui, né? A abdômen. Exatamente. Então, ela é uma... Agora, ela aumenta o peso por causa do hormônio? Ou ela aumenta o peso também por causa da depressão, da angústia? Ela acaba comendo mais? Um pouco dos dois. Então, é por causa do hormônio, porque ela começa a diminuir a quantidade de estrogênio. Ela começa a ter um aumento de testosterona em relação ao estrogênio. Testosterona é o hormônio masculino. Por isso que ela perde que você ficou aí... Que ela fica androgênica. Ela fica mais masculinizada. Quer dizer, fica com aquele formato mesmo de maçã. E também por quê? Por causa do desânimo. Então, ela não tem vontade de fazer atividade física. A alimentação começa a ficar irregular. A reposição hormonal consegue controlar isso tudo, todos esses sintomas? Ou mesmo depois da reposição hormonal, você continua sentindo alguma coisa disso? Não deveria. Não deveria. Então, se você procura um médico para fazer a sua reposição hormonal, para fazer a sua terapia hormonal... Hoje a gente nem fala em terapia de reposição hormonal, porque dá a impressão... Porque está faltando, então precisa repor. Porque não são todas as mulheres que precisam repor. Tem cada mulher. Tem mulheres, por exemplo, que fazem muita atividade física, que se cuidam mais da alimentação. Não tem nenhum sintoma, aparece no consultório e fala, olha, minha menstruação sumiu. Não apareceu mais. Com quantos anos, mais ou menos? 48 anos. 48 anos. Mas aí, você não vai tratar dela só porque a menstruação dela sumiu. Ah, tem que voltar à menstruação. Ou não, tem que fazer a terapia hormonal. Não, não tem o que repor nada se ela não está com os sintomas. Necessitando. Não está necessitando. Então, se ela tem uma atividade sexual adequada, porque o que acontece é uma diminuição da libido. Também relacionado a uma diminuição da autoestima. Então, precisa. A mulher é importante. Existiram vários trabalhos, várias reportagens sobre a terapia hormonal. Mostrando o aumento do câncer de mama, mostrando o aumento do infarto do miocárdio. Hoje, nós sabemos, o consenso dos médicos no mundo inteiro, nós sabemos que a mulher precisa fazer a reposição de hormônio, a terapia hormonal, quando ela necessita, quando ela tem sintomas. Isso vai beneficiá-la, vai diminuir a chance dela ter infarto do miocárdio. E não vai aumentar a quantidade de câncer de domésticos, se ela fizer uma terapia hormonal adequada. Agora, quando você está falando sobre essas reportagens, que saíram, são reportagens antigas, por causa de um hormônio que era usado, que não existe mais hoje no mercado. É isso mesmo. É um hormônio que a gente pegava de adquirir através de urina de égua prenha. Isso não existe mais. Hoje não existe. Não fazemos mais esse tipo de reposição de hormônio, de terapia hormonal. Hoje existem doses mais adequadas. E nós, como a reportagem mostrou, nós colocamos dentro do útero aquela progesterona. Isso evita que a mulher tenha, por exemplo, um câncer de endométrio. Evita que ela tenha um aumento, uma hiperplasia, um aumento daquele tecido que recobre internamente o útero. E aí nós podemos dar, por via transdérmica, através de adesiva, através de gel, podemos dar a reposição de hormônio, do estrogênio que ela tanto precisa. Pergunta da Nádia Helena Sales Bueno. O Edu já vai fazer uma pergunta também, mas eu quero priorizar aqui as pessoas que estão mandando as suas perguntas. Ela não diz de onde é, mas ela pergunta assim. Tenho 36 anos e nunca tomei anticoncepcional. Nunca tomou. Devido a isso, posso ter algum problema futuro com reposição hormonal? Eu sou obrigada a fazer a reposição hormonal? Aliás, toda mulher é obrigada a fazer? Não é. Toda mulher não é obrigada e também não tem absolutamente nada a ver com o fato de ter tomado anticoncepcional durante a sua vida. Outra coisa que não tem nada a ver, a primeira menstruação. Muitas mulheres acham porque menstruou muito cedo, com 10, 11 anos de idade, então vai ter uma menopausa com 45, 44 anos. Vai antecipar a menopausa. E outras que tiveram com 16 anos, a menarca, a primeira menstruação, vão ter a última menstruação com 50, 52. Não tem nada, absolutamente nada a ver. Você quer saber quando vai ser a sua última menstruação, a sua menopausa? Pergunta à sua mãe. Quando que ela teve? Pergunta à sua irmã. Aí você vai ficar sabendo através da genética, que é muito mais importante. O Zé, eu queria fazer uma pergunta. A diferença dos hormônios no corpo do homem e da mulher. Existe muita diferença? Existe, Edu. Isso nós, olha, nós somos beneficiados, viu? Porque o homem vai diminuindo a quantidade de testosterona, mas vagarosamente durante o envelhecimento. E a mulher não. Ela vai diminuindo até 40 anos de idade. 40 anos de idade, ela cai um pouco mais acentuado e com 48 ela desaba, cai pá. E aí que começam os sintomas. E aí que ela tem aquele choque, então, com a fertilidade. Ela não é mais fértil, ela não pode mais gerar. Ela tem um encontro marcado com o envelhecimento. Que aí ela sente que realmente fala assim, puxa, eu estou ficando velha. O homem não tem tanto isso. Mas o homem também está ficando velho, exatamente como a mulher. Agora, homem também, às vezes, precisa fazer reposição de hormônio. 20% dos homens tem diminuição de testosterona. E aí começa a ter diminuição da libido, começa a ficar irritado. Então, se o seu marido está irritado, não tem mais vontade de ter relação sexual, tem comprometimento da ereção, ele está aumentando de peso, ele tem dificuldade para dormir, cuidado, ele pode estar com... O homem tem a menopausa, né? Exatamente, como se fosse uma menopausa. E com esses hormônios, o pessoal tomando esses hormônios, a mulher ou o homem, volta a vontade de ter relação sexual? Volta, volta. Nossa, tem pacientes no consultório que falam assim, olha, está melhor. Porque antes ela se preocupava com a fertilidade. E agora que ela entrou na menopausa e não está mais fértil, ela pode manter relação sexual sem a preocupação de engravidar. E os filhos não estão em casa. Então, eles podem viajar, eles podem passear, eles podem ter momentos juntos que eles não tinham antes. Ok, a pergunta da Camila de Souza. Após a gravidez, engordei 12 quilos. E após tomar uma injeção anticoncepcional, fiquei com alteração de hormônios. E desde então, eu fico meses sem menstruar, ou meses menstruando direto. E também não consigo mais emagrecer. O que eu poderia estar fazendo para normalizar os meus hormônios? O Dr. José Bento vai responder logo depois. O assunto do consultório médico de hoje em dia é reposição hormonal. E a pergunta para o Dr. José Bento é da Camila de Souza. Então, resumindo, porque eu já fiz a pergunta, ela diz que engordou após a gravidez 12 quilos. E que depois de tomar uma injeção anticoncepcional, teve uma alteração geral de hormônios. Ou ela fica meses sem menstruar, ou meses menstruando direto e não consegue mais emagrecer. Então, ela pergunta, o que poderia fazer para normalizar os hormônios? Não é, Camila? Então, Camila, você sabe que recentemente descobriu-se uma mutação, uma alteração genética em algumas mulheres. Que quando essas mulheres engordarem mais do que devem durante a gravidez, elas incorporam esse peso ao peso dela. Então, você pode ter essa mutação. Então, por isso que você pode ter aumentado de peso. O que você tem que fazer agora é parar com essa medicação que você está tomando. e esperar, pelo menos, você metabolizar durante mais ou menos um mês, dois meses. Fazer um controle, uma taxa hormonal. E aí, corrigir aquilo que está errado. Mas você, minha querida, sinto muito, mas você vai ter que fazer atividade física. E vai ter que consultar uma nutricionista para melhorar a sua alimentação. Doutor José Bento, muito obrigado por tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. A respeito da reposição hormonal. O homem com a andropausa, a mulher com a menopausa. Você já pode prevenir isso, todos esses sintomas, fazendo a reposição hormonal. Obrigado pela sua presença. O consultório médico de hoje em dia vai trazer nas próximas edições aqui outros assuntos na área da saúde que são importantes. E onde você poderá tirar as suas dúvidas. Agora, o telespectador começa a participar do programa. Porque vem aí a brincadeira da pasta com Ana Riquemann e Edu Cris.